Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos a mais um vídeo de inspiração e hoje eu trouxe aqui o livro de Ernesto Bozzano, Fenômenos Premonitórios. Então, aqui é uma pesquisa do Ernesto Bozzano com inúmeros casos de premonição de diversos tipos que ele fez estudo, tá? Então, eu trouxe um dos casos que no livro do Ernesto Bozzano é o caso 26, que é as premonições de doenças e mortes, tá? E no caso 26, vamos ler aqui para entender um pouco e comentarmos, ele diz o seguinte, o doutor Samas comunica o seguinte episódio, doutor Samas, médico, o fenômeno psíquico que eu vou relatar não é recente, ele remonta já há 5 anos, mas se bem que tenha chocado nessa época a sociedade, restrito é verdade pelo assunto, não chegou ainda ao conhecimento do mundo esclarecido, e por outro lado as circunstâncias que o acompanharam são tão curiosas e precisas ao mesmo tempo que me pareceu interessante relatá-lo aqui. Eis brevemente as explicações dos fatos. Na noite do dia 24 ou 25 de maio de 1900, o senhor R, então com a idade de 28 anos, morando numa grande cidade no norte da França, sonha que, estando no cabeleireiro, a mulher desse último põe as cartas. Digamos rapidamente que a mulher em questão nunca tinha demonstrado esse talento na sociedade e anuncia-lhe, seu pai morrerá no dia 2 de junho, era 24 ou 25 de maio, ele relatou e a mulher disse que o pai do rapaz morreria dia 2 de junho. No dia 25 de maio pela manhã, o senhor R conta esse sonho a sua família. Ele morava então na casa dos seus pais e todas essas boas pessoas, bastante céticas para esse gênero de advertências, riam sem dar a isso nenhuma importância. Notemos que o senhor R, pai, tivera com longos intervalos alguns acessos de asma, mas nesse momento ele se achava muito bem. No dia 1º de junho, assistindo aos funerais de uma pessoa de seu conhecimento. Senhor R, pai, conta o sonho a um de seus amigos e concluiu alegremente. Se eu tiver que morrer amanhã, não tenho mais tempo a perder. O dia inteiro se passa sem que o senhor R esteja indisposto. Então, aquela pessoa que era o pai do rapaz lá de 28 anos, era dia 1º e ela disse que ele ia morrer no dia 2. Ele ainda brincou com o assunto. Fato ocasional e estranho também, à noite, um dos filhos, soldado em Verdun, retorna. Ele não era esperado. Tendo apenas alguns dias de permissão, decidira primeiro que não retornaria à sua casa, depois voltara atrás sobre sua primeira decisão e, sem ter tido tempo para prevenir sua família, colocara-se a caminho. Então, veja que até o filho que estava distante naquela batalha de Verdun, famosa na história, ele resolveu ir para casa, chegou a mudar de ideia e, ainda assim, foi para casa. Olha só como as coisas se encontram para tudo acontecer. Toda a família reunida conversa alegremente bem antes da noite. Às 23 e 30 minutos, era o dia 1º ainda, o senhor R, pai, se deita. Nada indisposto. A meia-noite foi tomada por uma crise de opressão. Dispineia intensa, tosse violenta, espectoração espumosa e sanguinolenta. Corre-se para chamar um médico. É muito tarde. Tudo é inútil. À meia-noite e 20 minutos do dia 2 de junho, por conseguinte, o senhor R, pai, morre. O Dr. Samas junta esses comentários. Examinemos sucessivamente os fatos e vejamos se poderemos encontrar aí a explicação. Certamente os céticos vão se sair muito bem, dizendo que houve aí uma simples coincidência. Sem dúvida, o acaso pode fazer muitas coisas, mas não explica nada. Poder-se-ia imaginar, talvez, que nesse caso houvesse uma relação de causa-efeito. O senhor R, pai, cardíaco, por conseguinte, chocado por esse sonho, além disso, o retorno de seu segundo filho, segunda emoção, talvez mesmo sua imaginação já sobre-excitada, teria visto nesse concurso de circunstâncias algum funesto pressentimento, suscetível para determinar uma ação reflexa pela ação moral sobre o físico, a crise última que deveria batê-lo. Mas vimos há pouco que nem o senhor R, pai, nem nenhum membro da sua família teria dado importância a esse sonho estranho. Não é mais lógico considerar este sonho como um sonho premonitório, Dr. Samas, em os análises de ciência e psique, eu acho que é francês, né gente? Desculpe a pronúncia. 1905, página 371. Então vejam que é um relato médico e o que impressiona é que por mais que não se tenha provas científicas ou materiais das premonições, existem provas estatísticas, porque é impossível com tantas premonições e tantas que se confirmam, é claro que muitas outras não se confirmam, mas toda essa gama de premonição que se confirma, então existe algo, algum potencial humano que nos faz ver, além que normalmente pode ser uma simples intuição, como pode ser a premonição através da clarividência. Então vejam quantas coisas. Então meus amigos, olha que interessante e esse livro é repleto, repleto de relatos. Quem tem premonições e quer estudar, procure o que é um livro bem antigo, Fenômenos Premonitórios, Ernesto Bozzano, que era um cientista da área da psique, né? Desses fenômenos psi. Então meus amigos, espero que tenham gostado de mais este vídeo de inspiração. Até a próxima! Tchau!